Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, estava agora ali a ver o tempo, se já estava próximo de zero, mas não, Sr. Presidente. Sr. Deputado Francisco César, agradeço as questões que aqui colocou, seja no que diz respeito às obrigações de serviço público, fundamentais para garantir a conectividade entre o continente e o arquipélago dos Açores. Mas, Sr. Deputado, sabe, nós estamos a trabalhar e continuaremos a trabalhar para garantir que as obrigações de serviço público sejam, obviamente, subsidiadas, tal como é suposto. No que diz respeito ao aeroporto da Horta, foi feito um trabalho muito importante, que foi concluído ontem, ficamos a saber hoje, de forma mais apurada, a estimativa do custo da obra e da possibilidade desse aeroporto se poder candidatar a fundos comunitários. Nós continuaremos a trabalhar com a região autónoma dos Açores para conseguirmos dar resposta a essa ambição dos Açores. E relativamente aos cabos submarinos, ontem o Sr. Primeiro-Ministro já teve oportunidade de dizer, será lançado o concurso ainda este ano e teremos no tempo certo a substituição dos cabos submarinos que ainda hoje estão a operar por novos cabos bem mais tecnologicamente avançados. Queria dar nota ao Sr. Deputado Rui Tavares, com o objetivo em matéria de linha de alta velocidade é mesmo nós conseguirmos fazer a ligação até 2030. E em breve apresentaremos ao país o modelo de financiamento e de construção e de exploração dessa linha. Mas estamos seguros de que nós conseguiremos concretizar este grande projeto de desenvolvimento nacional. Queria dizer à Sra. Deputada Inês Sousa Real que o crédito bonificado não é a solução para a habitação em Portugal. Nós não temos apenas um dos Estados mais endividados do mundo, nós temos também, infelizmente, das famílias mais endividadas do mundo. E a principal razão para o endividamento das famílias portuguesas é o crédito à habitação. Essa não é hoje a solução correta para dar resposta aos problemas do acesso à habitação. Nós não queremos mais novas famílias portuguesas com uma mochila de dívida até ao final das suas vidas, nós hoje temos que conseguir encontrar outras soluções. E é por isso que nós queremos investir, seja no primeiro direito para a população mais carenciada, mas também para a população de rendimentos intermédios, no arrendamento acessível. E também aí a reabilitação do parque público como prioridade é o caminho para nós conseguirmos alargar a oferta de habitação para a nossa população de rendimentos intermédios. Queria dizer ao Sr. Deputado Filipe de Melo que as razões para a não utilização dos comboios não é insegurança. Se o Sr. Deputado Filipe de Melo usa ou alguma vez usou o comboio surbo-urbano, sabe que eles vão abarrotar. Vão cheios. E portanto o problema não é a insegurança, é a falta de comboios e de capacidade da rede ferroviária. Sobre a insegurança e sobre as câmaras de videovigilância vou-lhe também dar uma novidade. Todos os comboios suburbanos há 10, 15 anos têm câmaras de videovigilância. 3, 4 câmaras por carruagem. 3, 4 câmaras. Há 10, 15 anos. Esse não é um problema. Portanto, queria-lhe só dar nota de que a sua inquietação já está resolvida, Sr. Deputado. Queria também dar nota ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa de que a linha do Douro para nós é fundamental, que a região do Douro é uma das regiões mais bonitas do mundo e que nós temos que conseguir um dia levar a linha até ao fim, até a Barca d'Alva. O país não tem, o país não tem, o país tem uma restrição orçamental e nós temos que definir prioridades. E é nesse quadro que nós continuaremos a trabalhar para modernizar a nossa rede, para expandir a nossa rede e obviamente sem desistir de nós termos um dia toda a linha do Douro eletrificada e modernizada e em uso. Queria ao Sr. Deputado Paulo Menich rapidamente dizer o seguinte. Nós negociamos com a Comissão Europeia um montante de injeção na TAP. Portugal não está sequer autorizado a injetar em mais um cêntimo na companhia aérea. Essa inquietação está resolvida. Há um plano de reestruturação que tem que ser cumprido e até ver o plano de reestruturação está a ser cumprido com sucesso. Quando o Sr. Deputado invoca aqui o prejuízo que nós tivemos em 2021 e em 2020, não está a dar nenhuma novidade. No plano de reestruturação que foi discutido, apresentado inclusivamente ao Grupo Parlamentar do PSD, sempre foi claro que nós iríamos ter este nível de prejuízo nestes anos iniciais. Não há nenhuma novidade, nenhuma surpresa. A única novidade que existe é que nós superamos. Estava previsto 1,7 mil milhões de euros de prejuízo em 2021 e foi 1,6 mil milhões de euros. O que quer dizer que nós estamos a superar positivamente as metas que estão acordadas no plano de reestruturação. E se o Sr. Deputado tem essa simpatia por mim e não quer que eu seja incinerado, tenho uma solução que é apoiar-me. E eu conto, obviamente, com o seu apoio neste trabalho. Quando nós estamos a governar, nós não escolhemos todos os problemas que nos caem nas mãos. Temos é que ter a capacidade de os enfrentar, de os enfrentar com coragem, de lidar com eles e é isso que nós estamos a fazer. O prejuízo para o país de perder aquela empresa era muito maior do que a injeção que estamos a fazer. E essa foi uma decisão que nós tomamos e com coragem continuaremos a lidar com ela. Sr. Deputado Jorge Mendes. Sr. Ministro das Infraestruturas, com toda a simpatia, o Governo ainda tem uma intervenção que, imagino, substituirá também muitos pedidos de esclarecimento. Portanto, peço a Vossa Excelência que conclua. Sr. Presidente, eu agradeço muito a sua intervenção. Eu vou agora redar resposta à última questão no tempo que é gerido pelo Governo. E queria dizer ao Sr. Deputado Jorge Mendes que se esqueceu de referir, desde logo, a conclusão das obras de electrificação da linha do Minho, da sua linha, da sua região, da linha do Minho e da linha da Beira Baixa já concluída. Em obras no terreno neste momento, a linha da Beira Alta, a linha do Norte entre Espinho e Gaia, a linha do Oeste entre Molesas e Caldas, a linha do Algarve entre Faro e Vila Real de Santo António, a linha de Sines, a nova linha de Évora e Elvas, não é bola como alguém dizia. É preciso saber o que está a acontecer na ferrovia e não há praticamente nenhuma linha, neste momento em Portugal, que não esteja em obras e em execução. O Sr. Deputado foi Presidente de Câmara e sabe bem qual é o processo de decisão e de investimento público no nosso país. Nós, para conseguirmos, entre o momento em que decidimos e começamos a ver a obra no terreno, não demoramos menos de 5 anos. 10 meses para o concurso-projeto, 14 a 24 entre estudo prévio e projeto de execução, 9 meses para a avaliação de impacto ambiental e conformidade do projeto de execução com a dia, 12 meses para o concurso de empreitada e aqui estão consumidos 4 anos e meio, cerca de 4 anos e meio. E aqui não estão as impugnações, concursos desertos, projetos que têm que ir para trás várias vezes até ficarem de acordo com as exigências da IP, a dificuldade do setor a seguir à crise financeira, os atrasos nos licenciamentos. Nós demoramos um ano para conseguir autorizações para cortar árvores. O processo de decisão e de investimento público é um processo demorado, que exige persistência e trabalho. É isso que nós estamos a fazer e é por isso que temos a rede ferroviária nacional toda em obras. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Obrigado. 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 Obrigado.